Essa é uma região dominada pelo medo. O maior problema acontece nesse trecho, né, que é cercado por prédios que fica entre a Avenida T9 e a C12. São dezenas de escolas públicas e particulares nessa região. Os alunos aqui desse colégio, por exemplo, a maioria desce na Avenida dos Alpes, que fica próximo àqueles prédios lá na frente, próximo ao Manhattan, aquela região ali. Os alunos descem e vêm aqui para a escola a pé. É justamente ao passar em ruas como essa e até próximos a lotes tomados pelo mato, como esse aqui, que os bandidos aproveitam para agir. Os bandidos, eles abordam os estudantes com faca, revólveres e exigem os telefones celulares. Além dos alunos, os professores aqui da escola também estão sendo vítima dos bandidos. Essa professora aqui foi vítima dos criminosos. Eles abordaram você de que forma? Eles abordaram chegando na escola, nessa avenida próxima da escola. Ou seja, os bandidos ficam observando quem está entrando ou saindo? Observando quem está entrando e quem está saindo. O alvo é celular? O alvo é celular. Eles querem celular. O objetivo deles é o celular. Mostrou armas para você? Ele falou que estava armado, né, não sei. Agora, além disso, além de tomar celular, eles costumam agredir as pessoas? Tive casos de alunos que já me contaram que foram agredidos. Porque a pessoa não tem nada, não tem celular, não tem dinheiro e eles querem alguma coisa. Aí é onde eles acabam sendo agredidos por isso. A Mônica, que trabalha aqui na secretaria da escola, estava dizendo que a sua filha foi vítima dos bandidos. Já foi vítima duas vezes aqui. Ele sempre cantou os meninos no canto desses prédios aqui. E a maioria é motoqueiro. Quando a vítima não tem o celular, a minha filha foi espancada. Pegou ela, enfiou a faca assim nela. Ela foi espancada. Ficou desacordada por um tempo. Um policial, uma viatura que estava passando no momento, que deu socorro para ela e levou ela, tipo assim, até ela acalmar para chegar em casa. A polícia não está passando aqui? Tem muito tempo que a polícia não vem até a nossa escola. O diretor chama, de vez em quando passa, dá uma olhadinha e vai embora. Mas na saída, que é o principal, que eu acho que é o principal, que eles tinham que passar, estar de olho, não está vindo. E aqui na escola é muito comum a gente encontrar alunos que foram vítimas dos bandidos. Você foi assaltada ontem, né? Ontem eu fui assaltada de moto. O cara veio por trás de mim com a arma pedindo celular, ameaçando matar eu e outros amigos meus. Você estava vindo aqui para a escola? É, vindo para a escola. Isso era que horas? Era por volta das 7h15 da manhã. Eram dois, uma moto, chegaram e já tomaram o celular? É, chegou com a arma apontada para a nossa cabeça. Você também foi uma das vítimas dos bandidos que agem aqui? Foi, eu estava, só que eu estava dentro do ônibus, sabe, na Via Alpes. Aí foi, os caras abordaram eu, falando que passou o celular, mostrou a faca para mim. Isso dentro do ônibus? Foi dentro do ônibus. Eles agiram normalmente, como ninguém percebeu, porque eles agiram como se fossem meus amigos, sabe, para ninguém perceber. Ou seja, você estava dentro do ônibus, ele encostou em você? Aham, ele chegou assim, ó, fica quietinho, eu estou com a faca, que mostrou para mim, falou, passa o celular e sem fazer escândalo, senão você leva a facada. Aí eu falei, tá bom, eu entreguei na boa, eu fiquei normal, nem ia reagir, porque eram dois caras. E mesmo se eu tivesse chance contra um, ele estava com a faca, então eu poderia ter risco de morte e morrer. Vários colegas seus aqui já foram assaltados também aqui na região? Já foram, já foram. Está muito terrível, está muito difícil. Eu já fui assaltado descendo lá também, só que não levaram nada, porque eu corri, o cara estava de bicicleta. Já é a segunda vez aqui. Ladrão estava de bicicleta? Estava também. Que medidas o senhor, como diretor, já tomou para procurar as autoridades, ou até mesmo conscientizar os alunos de como prevenir essas ações? Bom, nós tivemos já contato com o batalhão escolar, para que pudesse fazer uma maior extensividade de viaturas na região. Com isso, já possibilitou a prisão de algumas quadrilhas que estavam assaltando os alunos próximos da escola. E também orientar os alunos, para que não venha com o celular, e ter mais cuidado, andar sempre de grupo, sempre vir nos horários da escola, para que possibilite evitar esse tipo de assalto na mediação da escola. Quais são os relatos mais comuns? Como é que os bandidos agem aqui nas proximidades da escola? Ele aborda o aluno, porque geralmente fica em uma esquina, aborda o aluno com uma faca ou com uma arma de fogo, pedindo o celular. E se não tiver, já tiver um caso de esfaqueamento de aluno, porque não tinha o que entregar naquela hora, ou que o aluno evitou de entregar. O que não faltam aqui na região são histórias e relatos de ações de bandidos. Você já foi assaltado ou ficou sabendo de assalto aqui na região? Já foi assaltado e também história de assaltos aqui na região. Como é que você foi assaltado? Subindo aqui no Palautérica, o motoqueiro me abordou e levou minha bolsa. Você trabalha aqui na região? Trabalho aqui. Então, na verdade, essa região está muito perigosa? Muito. Aqui na calçada aqui mesmo, com os carros estacionados aqui, de vez em quando eu escuto esse comentário, que tem um motoqueiro, um só, que já está na câmera aí, que ele já assaltou alguns carros aqui já. Então, na verdade, quem está passando por essas ruas próximas aos prédios são os alvos dos bandidos? Sim. Aqui, trabalho muito parado aqui, se você ver os motoqueiros encostando o carro, eu já fico preocupado. Então, quando o motoqueiro passa, todo mundo já fica com medo? Fico com medo. Eu mesma, aqui, quando a gente sai aqui e as minhas trabalham cinco horas, geralmente a gente gosta de esperar uma ou outra para subir juntas, porque na próxima esquina aqui também já foram, teve três assaltos lá já, com as minhas aqui do prédio. Agora, o que chama a atenção é que tem o 20º Distrito, que é da Polícia Civil, tem também o 7º Batalhão da Polícia Militar aqui perto, nem isso tem facilitado para vocês? Não. Se eu falar a verdade, viatura aqui é carne e veja. E aqui nessa região, como ficam muitos carros parados aqui na porta dos prédios, os bandidos aproveitam para agir, não só para abordar os pedestres, mas também até para roubar estepe de carro, é isso que vocês já chegaram a ver aqui? É, até estepe de carro. Tentar levar o estepe do carro da caminhonete, que estava estacionado aqui na porta do prédio aqui. Então, casos, por exemplo, de assaltos aqui, isso aí é frequente? Aqui é frequente, aqui é frequente, aqui ninguém tem mais sossego, né? É roubo de cachorro, você está passeando com cachorro, você não tem mais sossego, porque eles abordam e levam mesmo, né? E já é muitos casos aqui, de vizinhos aqui, que ficaram sem os cachorrinhos. O motoqueiro passa? Assim, simplesmente pega e fala, estou levando, a casa caiu para você, até sacolas de supermercado, a vizinha aqui, ó, ela estava vindo, simplesmente passou... Ela estava vindo do supermercado, o bandido tomou a sacolinha? Sacola dela, a casa caiu para o senhor. Bom, você trabalha aqui na região, está andando com o celular na mão, você sabe o risco que você está correndo, né? Sei, eu estava pensando nisso agora mesmo, mas eu estava com o celular na mão e olhando para os lados, né? Mas eu sei que o risco, eu estou errada. Agora, já teve muita história de assalto aqui na região? Sim, eu já vi falar muitas histórias de assalto e droga também, né? Então, essa região aqui é uma região perigosa? É muito perigosa, sim. Normalmente o quê? São motoqueiros? Quem é que assalta aqui? Motoqueiro, motoqueiro. Quando eu vejo motoqueiro, por causa das histórias, eu já fico com o coração na mão. O motoqueiro passa perto e já fica assustado? Já fica assustado. E às vezes é ruim, porque tem pessoas boas, né? Que andam de moto, a maioria, mas tem os maus que... Mas andando aqui, coração na mão? Coração na mão, o tempo inteiro. A Lilza trabalha também aqui na região, em prédios aqui da região. Agora, eu vi que você estava dando uma volta danada aqui, por quê? Medo de assalto. Já teve alguma colega assaltada? Já, já tive, sim. Inclusive, a gente não pode passar por essa ruinha aqui que leva as coisas da gente. Essas ruas aqui mais afastadas, com pouco movimento, são as mais perigosas? São as mais perigosas. Essa avenida aqui, que liga a Avenida dos Alpes até essa região, aqui onde nós estamos, é uma avenida perigosa. É quase que um corredor dos assaltos. Esse senhor que mora aqui na região estava dizendo pra gente, o senhor vem aqui com o coração na mão. Exatamente, é. Tempos atrás, aqui na esquina, chegou um bicicleteiro. Em média, chegou um moço de moto. Conversaram entre os dois. A moto foi pela direita, e o outro veio aqui, assaltou o rapaz logo aqui na frente. Eles aproveitam, vamos caminhar um pouquinho aqui. A gente pega uma avenida dessa aqui, uma rua dessa aqui, onde tem muros dos dois lados. É justamente numa área dessa que os bandidos acabam... Muito perigoso. Eles fecham a pessoa aqui? Fecha, fecha. Diante de tantos assaltos aqui nessa região, quem mora, quem trabalha, quem estuda, aqui principalmente nesse trecho entre a Avenida T9 e a C12, está pedindo socorro para a Polícia Militar, para que reforce o trabalho preventivo aqui na região. Principalmente com o batalhão escolar. Mas essas pessoas cobram também mais atuação da Polícia Civil para identificar e prender os assaltantes que agem aqui. Tanto a pé, de bicicleta ou de moto. A qualquer hora do dia, eles não perdoam mesmo. As pessoas que passam principalmente nessas ruas mais tranquilas aqui dessa região. Essas ruas que ficam entre os prédios residenciais, como esses aqui. As pessoas estão chegando ou saindo dos prédios e das escolas quando são atacadas pelos criminosos.